Fala galera, boa noite, satisfação enorme, é um prazer inenarrável estar aqui para mais uma aula de atualidade, galera do QG do Enem, curso é muito completo, inclusive tem uma promoção fantástica que está rolando aí no site, que é você entrar e no cupom, você digitar lá no cupom Enem-atualidade, e aí você ganha 20% de desconto em todo o site, não é isso? Informação era essa, queria passar, muito bom mesmo. Galera, o tempo não para, realmente eu vou falar hoje sobre a Rússia e a questão do debate que volta e meia acontece nos Estados Unidos sobre o controle de armas, sempre há episódios de matanças, como esse último episódio na Flórida, onde 14 jovens mais 3 adultos morreram, 17 no total, Estados Unidos é o país recordista na quantidade de armas, eu queria trazer então esse debate, porque evidentemente pode ser um tema de prova, né, o porquê que nos Estados Unidos existe essa cultura, porque existe essa idolatria, há uma emenda de 1791, que é a segunda emenda, então esse é um debate, e por outro lado, o direito de ter armas, será que a emenda fala disso, será que a interpretação é correta, que tipo de interpretação existe, quais são os Estados que estão aceitando outro tipo de interpretação, vamos debater isso aí, e também falar um pouco sobre a Rússia, e como aqui o curso de atualidade, eu não estou dando aula de história, eu não vou falar sobre a história da Rússia, né, da Rússia dos Romanov, né, que foi um período longo dos Kizáres no poder, especialmente da família Romanov, também não vou falar da Revolução Russa, não é meu objetivo, mas sim falar da Rússia a partir da abertura, né, econômica e política empreendida pelo líder Mikhail Gorbachev, mas principalmente falar sobre a situação política a partir da chegada do autocrata Vladimir Putin. E eu queria já, inclusive, adiantar que o Putin foi reeleito recentemente no Brasil, um dos maiores especialistas sobre a Rússia, que é o Ângelo Segrilo, ele aponta, né, um grande estudioso, um grande professor da área, autor de vários livros, o Segrilo, e ele fala que a Rússia não é uma ditadura, não pode dizer que a Rússia é uma ditadura propriamente dita, que o Putin não foi eleito só por fraude, ele foi eleito também por ele, por ser popular, ele entende que a Rússia é uma democracia imperfeita, que ele é uma democracia imperfeita e que a Rússia é uma democracia imperfeita e que por isso é possível esse tipo de manutenção do poder há tanto tempo, já que o Vladimir Putin está no poder desde 99, tá legal? Então esse é um tema importante. Agora, antes de entrar nos assuntos, eu queria abordar rapidamente, assim, a passam mesmo, algumas coisas importantes que ocorreram aí, e uma delas é amanhã, né, essa ela está sendo ao vivo, Vinícius, está indo para a galera do YouTube, que bom, amanhã é aniversário de 50 anos da morte do Martin Luther King, 50 anos da morte do assassinato de Martin Luther King em Memphis, no Tennessee, quando num hotel ele foi morto, um dos líderes, né, da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, o pastor Martin Luther King, que junto com o Malcolm X, não exatamente junto, porque não eram aliados, não eram amigos, mas no mesmo campo, o James Baldo, um importante intelectual, Angela Davis e outros mais, foi um grande importante batalhador pelo avanço de direitos civis nos Estados Unidos para os negros, como o direito do voto, como o direito de ter acesso à faculdade, ao colégio, inclusive sobre a escola, sobre o acesso à escola, morreu semana passada a Linda Brown, a menina que o pai, né, não lembro o nome dele, não sei o que, Brown, entrou contra o Ministério da Educação americano, o Board of Education, pedindo para que, exigindo que a menina estudasse na escola que era só de meninos, isso foi em 1954, e ela quebrou o tabu e passou a assistir aquela aula, então eu acho o seguinte, o Enem, ele não dá muita bola para efeméride não, eu não vejo muito o Enem se ligar muito nisso, tanto é que ano passado todo mundo apostou quer cair Revolução Russa, né, aí não caiu nada, mas os outros vestibulares, mas os outros vestibulares, se você for fazer uma UERJ, se você for fazer um vestibular desse tipo, já são vestibulares que gostam dessas datas redondas, e amanhã, dia 4 de abril, repito, são 50 anos da morte de Martin Luther King em 1968, então é uma data realmente importante, e vale a lembrança do lançamento dos filmes Pantera Negra e Corra, que são dois filmes que tem uma temática negra bem interessante, com filmes dirigidos por negros, com atores principais negros, Pantera Negra é uma leitura muito interessante de um personagem, que foi um filme muito bem feito, e que serve de referência para a juventude Pantera Negra como um super-herói, né, eu sou de uma época em que os super-heróis eram brancos, né, Superman, todos eles, né, Batman, os principais, né, Homem-Aranha, e agora você tem um super-herói que de fato é negro e valoriza a cultura africana, assim como o filme Corra, que disputou o Oscar de melhor filme, e também é um filme muito satírico, muito irônico, até de um humor bastante sardônico, sobre essa questão também da sociedade branca e da sociedade negra, ok? Só um breve e rápido comentário. E vamos agora às notícias, vamos falar um pouco aqui de cada um, primeiro quem é? Rússia. Galera, tá aí a Rússia aparecendo pra vocês nos slides, a Rússia é o maior país do mundo, vocês podem ver o território gigantesco, é um país bicontinental, é uma parte fica na Europa, outra parte fica na Ásia, a maior parte fica na Ásia, a capital europeia, a capital Rússia é europeia, em Moscou, a Rússia não integra as principais organizações da Europa, muito menos a União Europeia, e aí tem um detalhe histórico interessante, eu prometi que não ia falar de história, mas eu queria só fazer um comentário mais geral. A Rússia é um país que é completamente exótico aos olhos da Europa, se você parar pra pensar, a Rússia é um império contínuo, todos os impérios que passaram pela história eram impérios que tinham uma matriz aqui e as colônias a colar, territórios com outras línguas, outros povos distantes, a Rússia não, a Rússia é um território que mantém dentro desse território diversos povos com etnias diferentes, com línguas diferentes, culturas diferentes, e mesmo quando acabou a União Soviética nos anos 90, 91, em que vários países se tornaram independentes, como a Letônia, Lituânia, Estônia e vários outros, o que restou, que hoje é a Federação Rússia, que é o nome oficial da Rússia, ainda congrega diversos grupos étnicos, religiosos e linguísticos, etc. Portanto, isso traz à Rússia uma singularidade, uma peculiaridade que poucos países no mundo têm. Não é verdade? Então eu queria só comentar um pouco sobre esse cenário da Rússia e ser um país que é um mosaico. Você pega, por exemplo, ali na parte do centro da Ásia Central, próximo à Mongólia, ali é um russo com uma etnia diferente, com uma cara diferente. O russo mesmo, do ponto de vista da sua identidade, ele reivindica que a sua origem é de Kiev, que é onde nasceu o eslavo, o povo indo-europeu, o branco puro, e surgiu justamente onde hoje a Ucrânia, que, ironicamente, é um país independente. Eu até queria comentar um pouco sobre a política externa do Putin e a relação com a Ucrânia, que é um tema importante. Mas é isso. Só uma apresentação geral sobre a Rússia. Vamos aos slides. Aqui alguns dados que eu passo abatido. Só para mostrar que a Rússia tem como principal setor econômico a indústria, a mineração, especialmente o gás e o petróleo, finanças e agricultura. A moeda é o rublo. O PIB gira em torno de 2 trilhões de dólares. O PIB per capita é parecido com o nosso, uma estimativa de 2013, está um pouco desatualizada, mas não mudou muito. O crescimento está um pouco menor do que isso. 3,4 está crescendo um e pouco, está crescendo metade disso. Essa é a composição do PIB da economia russa. Serviços é a grande parte, a indústria e depois a agricultura. Essa é a diferença para a gente, a diferença para o Brasil. O Brasil tem uma agricultura muito mais forte em relação a isso. Vários produtos, grãos, beterraba, enfim. Produtos também industrializados, minérios, petróleo, mas principalmente petróleo e os produtos derivados do petróleo, com metais, gás natural, produtos químicos. Isso é o que segura a Rússia. Então eu queria só dizer o seguinte, do ponto de vista econômico, guardem isso, a Rússia está na mesma qualidade do Brasil. É um país dependente da exportação de commodities. Isso torna a Rússia um país vulnerável ao cenário internacional e as nuances no que diz respeito ao preço dessas commodities. E quando eu falo dessas commodities, estou me referindo especialmente ao petróleo. No caso do Brasil também exportamos o petróleo, o minério de ferro, a soja. Então dependemos dos humores do mercado. Se, por exemplo, a grande locomotiva do mundo, que se chama China, desacelera e deixa de comprar essas commodities e há uma queda no preço desses produtos, é evidente que países como o Brasil e a Rússia sentem. Foi o caso recente do petróleo que despencou e a Rússia sofreu uma crise econômica grave e que também abalou o poder político do Putin. é que a Rússia conseguiu sair dessa crise muito rápido e o Putin conseguiu manter ainda a sua grande influência e a sua popularidade. É o que eu digo. Ele não foi eleito só por corrupção. Ele não está no poder desde 1999 só por corrupção. O Putin, na verdade, tem popularidade também. Só para a cronologia, só para você ficar sabendo, é o seguinte. O Putin era vice do Boris Yeltsin e o Boris Yeltsin tinha problemas de saúde. Não sei se lembram disso. Ele tinha problemas de saúde. E aí ele acabou renunciando em 99. Aí o Putin assumiu em 99, quando ele dormiu. Aí dormiu até 2004, 2004, 2008. Aí ele não podia continuar. Aí ele colocou no lugar a Dilma Rousseff dele, um cara chamado Dmitry Medvedev. Aí o Medvedev ficou quatro anos. Entendeu? De 2000 e... Eu já esqueci. 98, 2002. Aí depois, em 2002, o Putin voltou ao Kremlin e mudou o mandato para seis anos. Então ficou até 2018. Agora foi reeleito até 2024. É o tempo que o Putin vai ficar se terminar esse mandato. E isso também se não mudar a Constituição toda de novo, já que a Rússia é uma democracia imperfeita e esses valores democráticos não cabem exatamente na cultura russa, pode ser que o Putin, por exemplo, bata o recorde do Stalin. Vou até mostrar aqui. O Stalin ficou no poder um tempasso. Olha só. Esses são os líderes que ficaram no comando da União Soviética durante tanto tempo. Aí o Lenin, o fundador da Revolução Russa, em 1917, lembrando que foi um episódio, vocês devem ver de vez em quando com os professores de história, tanto aqui na equipe de história, mas também nas aulas especiais, sobre a cultura russa, sobre a cultura da Revolução. É um tema sempre abordado. Eu lembro que ano passado tivemos aulas espetaculares sobre o tema, sobre o cinema russo, que é um cinema muito interessante. Eu gosto de ser a mais vanguarda da Rússia. E tem bons filmes como Leviathan, que disputou o Oscar de filme estrangeiro há dois anos. E o diretor voltou a disputar esse ano com um filme também interessantíssimo sobre uma criança que é abandonada pelos pais. Vou dar uma dica aqui no final da aula. Então os filmes russos são bem legais. E desde a época da Revolução Russa já tem uma filmografia bem interessante. Lembrando que o Lenin foi o líder da Revolução de outubro de 1917, que é a Revolução Bolchevique, aquela que derruba o governo provisório, que era justamente o governo comandado pelos Mensheviques. Aí depois, só voltar aqui o slide, o bigodudo Stalin, que ficou de 24 a 53, por enquanto é o mais longevo. Depois Nikita Khrushchev, que é aquele que denuncia os crimes do regime stalinista, criando uma grande confusão na esquerda internacional. Aquela que seguia o Stalin e que, a partir das denúncias dos crimes, que somavam milhões de pessoas nos campos forçados, nos campos de trabalho, nas execuções, na morte de presos políticos. E aí, diante disso, muitos deixaram de seguir a linha stalinista e passaram a seguir um outro tipo de orientação marxista, comunista. Então, esse foi um momento importante da história mundial. E dentro do cenário da Guerra Fria, foi um momento também bastante delicado. E a prova, galera do Enem, adora questões sobre a Guerra Fria, sobre esse período contemporâneo, essa história do século XX, como as potências tinham uma dinâmica própria durante a Guerra Fria, criação da OTAN, pacto de Varsóvia, corrida espacial, as guerras indiretas da Guerra Fria, só voltando aí no final da Guerra Fria, já o período do Brejenev, 6482, terminando não, ainda bem a Guerra Fria. Agora sim, já no final, década de 80, Andropov, o Tchernenko, e aí o que abriu a União Soviética, que é justamente, vou pegar aqui a caneta, é contra o P, eu sempre esqueço, que é justamente o caso do Gorbachev, está vendo, é o cara que abre, começa a abrir a antiga União Soviética com dois tipos de abertura, a perestroika, que é a abertura econômica, e a glasnost, a abertura política. Foi a partir dali que a Rússia estrutura a União Soviética, uma dinâmica de abertura, dá espaço para a oposição política, e aí diversas nacionalidades que ali existiam, passam a reivindicar a autonomia, e começando em 90, com a Letônia, Lituânia e Estônia, em 91, vários outros também conseguem sua independência. E ao final, a Rússia, liderada por Boris Yeltsin, também declara sua independência, e ali estava terminada a União Soviética. A história da União Soviética, e caía, evidentemente, o líder Mikhail Gorbachev, que só estava no poder porque era secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Com o fim da União Soviética, não tinha mais o que ele governar. E a Rússia viveu uma crise. Nos anos 90, do governo do Yeltsin, a Rússia teve boas relações com o Ocidente, mas viveu uma situação muito delicada do ponto de vista econômico, e foi muito importante esse período para uma transição econômica, em que a Rússia privatizou uma série de bens estatais, bens que pertenciam ao governo da Rússia, ao Estado da Rússia, e que formou uma verdadeira camarilha bilionária, uma casta, uma oligarquia bilionária, que hoje manda na Rússia. Hoje a engrenagem de poder na Rússia tem muito a ver com a figura autoritária do Vladimir Putin, que veio do antigo Serviço Secreto KGB, hoje FSB, e que, num acordo tácito, ou talvez não tácito, explícito, com essas oligarquias, com esses grupos poderosos, consegue manter o poder, e em troca, essas oligarquias ganham mais e mais dinheiro. E quando esse acordo é desfeito, ou quando há algum tipo de ruído nesse acordo, o governo da Rússia é acusado de agir com violência. Não há provas desse último episódio do envenenamento, se foi de fato a Rússia, mas o mundo acusou e criou uma crise diplomática. Vocês devem ter visto, os diplomatas foram expulsos de lado a lado, da União Europeia, dos Estados Unidos, a Rússia também expulsou uma galera, criando uma crise gravíssima, lembrando os momentos mais apoteóticos, mais incisivos, mais agudos da Guerra Fria. Perfeito? Então, só pra terminar aqui, deixa eu mostrar a imagem, deixa eu mostrar o próximo slide. Isso aí é veja, né, em 2012, quando ele foi reeleito pro mandato até 2018. Em 2018, ganhou mais um, vai até 2024. Ai, ó, a eleição agora, 2018. Putin, odiado no Ocidente e adorado na Rússia. Aí eu queria fazer um comentário, se os senhores me permitem. E é o seguinte, a gente tem uma visão ocidental sobre os fatos que acontecem na Rússia. Porque, inclusive, num artigo super interessante do articulista Guga Chakra, que fala na Globo News e também escreve no jornal O Globo, o Guga Chakra fala o seguinte, é bom entender também que a Rússia, quando fala dos temas ligados aos Estados Unidos, como, por exemplo, a questão de Israel e a Palestina, sobre a questão do Iraque, ele, a Rússia, ele, o Putin, não se mete. Agora, quando o assunto tem a ver com algo ligado diretamente à Rússia, como o caso da Síria e da manutenção no poder do Bashar al-Assad, lembrando que a Rússia tem uma aliança histórica com a Síria e com os Assad, tem uma base no mar Mediterrâneo, e também o caso da Ucrânia, que é um território, como eu disse há pouco, que o povo russo se entende como identitário, como formado em Kiev. Então, diante desse cenário, para a Rússia, eu estou fazendo aqui advogado do diabo, eu estou fazendo aqui a análise do outro lado. Para a Rússia, é um ultraje a ingerência norte-americana nesses assuntos. Então, assim, é importante entender a história analisando as diferentes óticas. Não adianta olhar só sobre o olhar ocidental. Ele está no ocidente, eu entendo. A influência americana e tudo mais, mas a Rússia tem seus interesses e tem seus motivos para reagir muitas vezes como reage. E de não admitir que o Assad seja derrubado pelos Estados Unidos. Entende? E também tem muito do seguinte, que é bom se dizer. O Putin ganhou espaço no vácuo de poder dos Estados Unidos. As últimas presidências americanas foram frágeis. Desde o Bush filho, o próprio Obama, e agora débil com o Trump. Com o Trump, a situação é de uma debilidade absurda. Então, diante desse cenário, não existe vácuo na política. Quando alguém abre espaço, outro ocupa. Então, tanto é que, nesse momento, há uma disputa muito clara na liderança mundial para saber quem emplaca a liderança mundial entre uma Europa fragmentada entre a Merkel e o Macron e a China de Xi Jinping e a Rússia do Vladimir Putin. Figuras que tentam assumir o lugar deixado por uma presidência dos Estados Unidos absolutamente débil. Enfim, depois vou falar sobre o Trump. Mas é isso. E aí ele foi reeleito, vocês viram aqui? Olha os dados. Deixa eu mostrar para vocês. Vladimir Putin é reeleito presidente da Rússia e terá mandato até 2024. 2024. Então, ele vai ficar um tempasso do poder. O cara já está aí no poder há um tempão. Aí eu trouxe olha os dados. Mas olha, foi uma vitória considerável. Olha só que interessante esse slide. Vamos analisar os dados. 76% da presença, aliás, do voto dos eleitores é bastante considerável por mais que tenha fraude. 56 milhões de votos, que é voto para cacete. E, além disso, um comparecimento de quase 70%. Esse último dado é o dado mais importante. 70%, 67,49% de comparecimento é um dado muito importante para te dar credibilidade, para te dar força. Ou seja, o Putin precisava de uma eleição dessa para que se revertisse de força, se se embalasse de poder e pudesse enfrentar de frente os Estados Unidos. Então, essa foi uma questão fundamental e era o grande desafio dele. Por que ele ser eleito? Era óbvio que ele ia ser eleito. Ele não tinha adversário. Os adversários da Rússia ou estão presos ou estão no exílio ou não podem se candidatar. o campeão mundial de xadrez Gery Kasparov é um dos maiores inimigos dele. E aqueles outros que eram mais ainda morreram como Boris Nemtsov e outros mais com mortes misteriosas como o bilionário Boris Berezovski que controlou o Corinthians durante muito tempo. Muito tempo não, durante um tempo contratou o Teves não sei se o senhor se lembra se o senhor gosta de futebol foi em 2005 os senhores se lembram os senhores não se lembram os senhores não se lembram os senhores não estavam nem por cento nacional. Ok? Aqui continuando o tapete na morte da Bizerra agora aqui o Putin comemorando a tomada crimeia eu queria lembrar os senhores inclusive estou aqui diante de estudantes de história você não é de história não só de estudantes de história aqui que é o Gabriel que é justamente lembrar que a crimeia já foi da Rússia a crimeia era da União Soviética e aí um cara chamado Nikita Khrushchev deu em 54 a crimeia para a Ucrânia para lembrar os 300 anos de unidade da Rússia com a Ucrânia o que ele não imaginava o que ele não pensava é que daria alguns anos a Ucrânia virar um país independente e levar junto o que? o presente e a Rússia então tomou de volta a crimeia forjando um plebiscito bem Mandrake mesmo e agora a crimeia voltou ao controle da Rússia que é fundamental especialmente para o controle do Mar Negro do Black Sea é uma região onde a Rússia tem um porto importantíssimo uma base fundamental chamada Base Sebastopol então a Rússia evidentemente não queria perder esse território vendo que a Ucrânia cada vez mais se aproximava do Ocidente especialmente dos Estados Unidos e da União Europeia então é aquilo que eu falei é uma questão de geopolítica é para quem jogou aí não sei se a galera jogou porque eu joguei na minha infância o OR né que é onde você disputa territórios você controla territórios né enfim deixa eu passar aqui aí são a grande crítica à Rússia é lembrar que a Rússia age com violência é acusado a FSB que é o serviço secreto o Kremlin de agir com violência com casos de por exemplo de mortes suspeitas como a jornalista Ana Politskowskaia nossa porra difícil fazer Politskowskaia tá certo Alexander Levitinenco e o Boris Berezovski que foram mortos os dois primeiros foram espionados foram espionados foram envenenados e o outro morreu do coração também estranhamente também teve o caso em 2015 do opositor Boris Nemtsov Boris Nemtsov estava muito próximo do Kremlin quando foi alvejado a tiros também num caso muito suspeito agora em 2018 um bilionário foi encontrado forcado na Rússia e muita gente acha que pode ter alguma conexão com o Kremlin não se sabe mas o episódio que parou o mundo foi esse Moscou diz que não envenenou espião russo e exige que reunido prove as acusações o pai e a filha é o caso Skripal é o caso Skripal Sergei Skripal esse é um agente duplo ele foi expulso da Rússia por ter se descoberto como agente duplo ele servia também a Inglaterra voltou a morar em Londres e ele foi envenenado e por uma substância que os ingleses alegaram no primeiro momento que só poderia ser feito na União Soviética e seria portanto uma agressão porque você usar um elemento químico num outro país causando inclusive dano a um policial que atendeu as vítimas na hora é um é um traje é você atacar um país né você realmente ser agressor de um país e aí imediatamente a primeira ministra do Reino Unido Tereza May expulsou os funcionários da embaixada russa que estava em Londres e aí vários países acompanharam a decisão de Tereza May e expulsaram também seus funcionários das embaixadas russas e aí criou uma crise gravíssima agora eu estava antes de entrar no ar né dando uma lida nos sites do notície trabalhando no American Foreign of Policy United States Motherfuck America que é um tema sobre relações internacionais um site importante e ele falando que não há provas não há provas de que o veneno de fato era da União Soviética o fato é que causou essa celeuma toda deixa eu mostrar pra vocês olha só que interessante aí a Tereza May que expulsou todo mundo né essa é a secretária de Estado né do Reino Unido a Londres expulsa 23 diplomatas russos e congela relações bilaterais né contatos bilaterais isso 14 de março 2018 foi agora né e aí vários países acompanhados Estados Unidos e 14 países inclusive os americanos fecharam de Seattle dizendo que o consulado de Seattle era espião das armas americanas né então foi um episódio que o mundo inteiro acompanhou ó aí a Rússia reagiu esse que aparece na foto é o chanceler o secretário de Estado da Rússia Sergei Lavrov e aí mostrando que ele reagiu expulsando 60 diplomatas dos Estados Unidos e fechando o consulado de São Petersburgo como fecharam lá o consulado também lá do né da onde mesmo já esqueci de Seattle fecharam de São Petersburgo agora o que chama atenção pra encerrar essa nossa primeira parte da aula né que é uma aula dividida em duas partes com dois assuntos distintos é que a Rússia hoje é um país que se re reequipou em termos de forças armadas né é bom lembrar que a Rússia por exemplo ela agora tem aí por exemplo desfiles pra mostrar no slide que está terminando o nosso tempo desfiles com armamentos fantásticos né coisas assim impressionantes como por exemplo o tanque mais moderno do mundo que é o tanque Armata segundo os Estados Unidos eles testaram agora recentemente um míssel hipersônico isso aí no dia 11 de março hipersônico é não sei quantas vezes mais a velocidade do som é uma coisa impressionante então os caras estão investindo agora tem os inimigos né do Putin esse aí é o campeão de xadrez mundial que desafiou até a máquina Gery Kasparov e ele é o inimigo do Putin e a Rússia também tem um detalhe interessante pode ser lembrado na prova que é uma política de Estado de usar o esporte como forma de angariar a popularidade mesmo que isso demande ao doping então diversos casos de doping inclusive banindo a Rússia da participação dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang na Coreia do Sul e também da Olimpíada de Verão do Rio de Janeiro só para terminar aqui como eu estava dizendo para vocês filmes russos contemporâneos muito bom Leviathan é sensacional não ganhou ganhou um filme húngaro chamado O Filho de Saúl mas esse aqui foi o que disputou esse ano ah não eu achei que tivesse trazido sem querer é o filme sobre a criança abandonada que eu esqueci o nome mas ganhou um filme chileno uma mulher extraordinária que eu não vi ainda não que para mim é o melhor filme é o filme estrangeiro mas é isso sobre a Rússia depois vamos voltar aqui com um debate interessante sobre a questão do controle de armas nos Estados Unidos especialmente depois desse episódio da matança na Flórida e que é uma coisa que se repete o tempo todo então traemos aqui inclusive dicas de filmes também sobre o assunto eu espero vocês depois do intervalo só um último detalhe cupom só colocar lá o nome né só colocar lá Enem traço atualidade né o if em atualidade e ganha 20% de todo o site não é isso é isso Galera entrega um pouquinho Olá queridianos tudo bem eu sou a professora Gabi Jardim do Linguagens do Zero curso novo aqui do QG e eu convidei meus amigos Elisa e Filipe para poder testar um pouco dos conhecimentos deles sobre linguagens vamos lá queridos vamos sermos humilhados então vamos vamos fazer uma primeira pergunta Filipe e Elisa o que é uma prosopopeia? é um animal com certeza deve ser ali amigo da centopeia com certeza acho que eu vi outro dia um animal aqui na cozinha eu vi não foi no jardim botânico até tirar umas fotos vocês estão quase lá mesmo curso Linguagens do Zero Linguagens do Zero eles estão na parte de Biologia então vamos para a segunda pergunta porque eles estão no caminho galera o que é um texto injuntivo? que é injusto sim caraca total é injusto tipo essa pergunta é injusta ela é injuntivo como é que é? injuntivo como é que é o nome disso? é injusto entendeu? um texto que está dando informação que é injusta que não deveria é mais ou menos isso mesmo a gente está no caminho mais uma pergunta para dar mais uma chance para vocês tá? o que que é um adjunto adnominal e qual é a diferença para um complemento nominal? valendo o adjunto junta o complemento completa faz sentido faz sentido faz sentido acho que é por aí mais ou menos e é o nome adjunta o nome e completa o nome tipo o nome subnome caraca a gente é muito bom a melhor parte é essa comemoração mais uma pergunta para a gente poder fechar esse momento e ver o quanto vocês dominam esse conhecimento queridos me digam quais são as conjunções subordinativas é só as que subornam são as conjunções que subornam eu queria dizer que a gente acabou o ensino médio tem muito tempo já tá? então assim releve vocês percebem que a gente precisa muito de um curso com foco nessas partes básicas de português e para isso o linguagem do zero chegou vamos falar não só das partes gramaticais mas de vários textos de vários gêneros textuais que diferem da dissertação argumentativa para muitos vestibulares do país inteiro então convido vocês a participarem disso e espero vocês lá beijo deixa eu voltar sem ninguém aí voltando galera estamos de volta a volta diferente a volta original galera olha só vemos aí vários temas de atualidades temas de Brasil também são sempre importantes para a prova de para a redação teve alguma pergunta? não tem Gabriel o pessoal foi só entre eles batendo papo aliás se tiver alguma pergunta eu não falei também isso pode mandar a pergunta que o Gabriel está aqui o Gabriel está fazendo história onde eu estudei lá na UFRJ você está estudando lá com uma galera muito boa em breve está dando aulas fantásticas de história pelo Brasil e o Gabriel se tiver alguma dúvida manda para ele que ele sopra aqui para mim estamos aqui ao vivo ah Orlando não entendi alguma coisa sobre a Rússia queria entender melhor fica à vontade porque vai ser um maior prazer respondê-lo beleza? e eu queria só também comentar que eu acho que temas de Brasil são sempre importantes eu estava falando sobre isso e aí um tema que eu estava pensando outro dia eu vou até participar também das aulas do Rafael Torres que ele faz de redação eu sempre faço participações ao longo do ano com o Rafael pelo menos o meu faço que eu acho que é interessante que é a desigualdade de gênero no esporte interessante como é que o Enem ele vem cobrando cada vez temas muito específicos vídeo último tema da prova sobre um específico grupo da sociedade com as suas dificuldades e tudo mais então a diferença de gênero já foi tratada de uma forma genérica mas poderia ser por exemplo trazida por uma realidade mais específica que seria do esporte mostrando por exemplo a diferença salarial a diferença de investimentos de como é que eu posso dizer de fama do esporte de expressividade do esporte então eu acho que é um tema interessante do Brasil a questão mesmo envolvendo a crise política aqui no Brasil mas de uma forma mais geral eu acho que um tema interessante seria como o fake news que é uma preocupação tão grande do governo atual pode influenciar nas eleições de 2018 então eu acho outro tema interessante para esse ano só fazer uma introdução aqui antes de entrar no debate sobre o controle de armas nos Estados Unidos mas eu acho que essa questão do fake news como se deve se precaver com relação a essa ameaça porque o fake news ele é uma ameaça à democracia na medida que você divulga informações incorretas e forma uma opinião que é uma opinião errônea né inclusive desculpa ter de inversar mas eu não posso deixar de comentar sobre o escândalo envolvendo o Facebook que poucos estão comentando na medida que deveria que é o escândalo Cambridge Analytica o que foi esse escândalo o Facebook que provavelmente é a maior empresa da história da humanidade até hoje que tem aí 2 bilhões e está indo para 3 bilhões de usuários e que na verdade é um grande banco de dados com informações minuciosas do que você come o que você clica o que você gosta se você é divorciado se você é solteiro se você vai na boate se você vai na igreja sabe tudo ele tem essas informações e ele faz essas informações o que ele quiser ele inclusive manipula com seus algoritmos ele usa para o seu próprio interesse e diante disso muitas vezes o Facebook vende essas informações para diversos grupos inclusive grupos políticos que formam opinião e decidem episódios importantes como foi o caso do Brexit então esse escândalo do Cambridge Analytica foi através de um sujeito que como o Edward Snowden da vida denunciou o esquema dizendo que o Cambridge comprou do Facebook dado de 50 milhões de pessoas para fazer uma campanha direcionada pelo Brexit em favor do Brexit e confirmar a saída do Reino Unido da União Europeia então eu acho um tema muito interessante eu acho um assunto fulcral essa discussão hoje sobre o fake news e o risco a ameaça a democracia no Brasil fiquem atentos beleza? vamos agora para o assunto finalmente desse segundo bloco eu queria comentar sobre o debate sobre as armas eu não achei em português esse bonito isso aí The Gun Debate que é sobre o debate das armas nos Estados Unidos que outra coisa é que nem a discussão sobre a menoridade no Brasil já reparou só abre a discussão quando acontece um caso desse hediondo um crime hediondo envolvendo uma menor de idade aí discute e tal então assim é sempre na urgência do assunto deixa eu te contar o histórico o histórico é o seguinte existe uma constituição americana que é antigaça ela nunca mudou é a constituição de 1787 e ela foi recebendo algumas emendas depois e aí a segunda emenda é de 1791 é de 4 anos depois da criação da constituição e essa segunda emenda garante eu vou trazer aqui eu trouxe a segunda emenda para a gente ler garante naquela época isso eu estou falando do século XVIII eu estou falando do século XVIII o direito do cidadão americano de formar milícias e andar armado com essas milícias em zonas de risco e tal isso numa época em que os Estados Unidos estavam se expandindo para territórios estrangeiros para territórios de outros grupos como índios como indígenas como mexicanos e eles então enfrentavam essas guerras então eu já estou dando minha opinião eu não queria dar minha opinião nem o meu objetivo mas assim a segunda emenda ela é completamente desconectada com os dias atuais não dá para fazer essa leitura é óbvio eu vou trazer o debate o debate é o seguinte é o direito de você ter a arma para se defender como um cidadão de bem usando esse título bonito e do outro lado o exagero de você ter mortes em profusão pela quantidade de armas já que já que o país em que os cidadãos são os mais armados do mundo esse país chama-se o quê? chama-se o quê? chama-se Estados Unidos segundo o Iêmen então não tem essa o Canadá tem mais armas Estados Unidos tem mais armas que qualquer país do mundo então não venha me dizer que não tem uma relação direta por mais que você defenda o pó de armas você pode até defender mas pô você não pode também ir contra os números deixa eu mostrar aqui algumas imagens e lembrando olha só aí o debate sobre a questão das armas Gabriel está olhando de forma aflitiva para mim alguma pergunta? pô boa questão o Gabriel lembrou aqui Lores diz onde é Lores 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 até porque como é que isso pode influenciar sabe qual é o segundo maior exportador de armas para os Estados Unidos? é o Brasil o primeiro é a Áustria o segundo é o Brasil então é evidente que uma maior regulação um maior controle de armas nos Estados Unidos afetaria o mercado brasileiro de exportação de armas nós temos uma empresa grande chamada Taurus por exemplo mas é bom lembrar que no caso do Brasil o Brasil está também discutindo no Congresso a flexibilização do Estatuto do Desarmamento que foi aquele Estatuto que liberou o porro de armas mas criou uma série de rigores para que as pessoas que pudessem ter acesso a arma tivessem todo um controle anterior e não acesso irrestrito só que agora tempos depois do Estatuto do Desarmamento que foi em 2005 a bancada da bala que é muito forte que recebe dinheiro dessas empresas que são fortíssimas e riquíssimas estou agora flexibilizando esse Estatuto para facilitar o acesso e de certa maneira armar aqueles que querem ter arma eu você quer minha opinião? eu sei que não pode dar opinião eu sou contra ah direito interno sabe por que eu sou contra? porque eu sigo orientação policial você viu o que os policiais falam? aí vai ter um monte de gente me xingando agora pode parar por que que o pessoal eu sou contra? por que que todo policial fala? não reaja no assalto se entregue você vê eu tenho vários amigos policiais os que escondem arma escondem distintivo a gente vai sair para a noite e tal ninguém leva nada entendeu? porque numa blitz dessa o cara blitz falsa o bandido reconhece que é policial mata na hora entendeu? assim o cara não é isso? o cara está com uma arma mesmo que não seja policial o cara está andando armado o bandido pega o que ele faz? ele mata ou você vai ter que matar o bandido é uma situação limite ah Orlando mas eu desarmado eu vou ser vítima é tu vai ser vítima a chance de sair vivo é muito maior porra tanto é que todo policial explica isso todo policial desse de velha guarda vai dar instrução na televisão de como ser assaltado infelizmente tem instrução de como ser assaltado explica isso você se entrega vai reagir tu é Rambo tu é Quentin Marchoni rapaz isso é um filme que tinha antigamente tu não é ah direito de entrar na minha casa aí a gente pode até discutir os limites disso né? eu também sou quando tem em casa entendeu? você vai entendeu? tem que ter treinamento o que adianta ter em casa não sabe atirar também pô? aí tem né? enfim é uma discussão longa eu vou tomar porrada agora porque eu sei que se assuntem divide e hoje em tempo de haters né? a galera tá hater até ao vivo até ao vivo outro dia eu fui xingada ao vivo eu nunca vi isso eu falei um hater ao vivo novidade essa a minha falou assim você é um idiota eu falei pô isso eu sei mas qual é a novidade? aí foi isso e eu não gostou porque eu fiz um comentário no Facebook que ela ficou chateada que ela morra olha só aqui ó isso aí você viu o movimento nos Estados Unidos que eu força depois da tragédia da escola de Parkland esse episódio na Flórida né? quem são os estudantes que lideram as marchas contra as armas dos Estados Unidos? enough quer dizer o que? chega foi a capa da Time né? com por exemplo a estudante que eu esqueço o nome dela que é a Emma Gonzalez que é essa na frente né? com a cara de mexicana mesmo né? com a cara raspada ela é lésbica líder do movimento LGBT esse movimento de gays e além disso também pô fez um discurso duro contra o Trump shame on you né? dizendo que você tem sangue nas suas mãos Trump porque você defende a questão das armas é bom lembrar que além de existir nos Estados Unidos a segunda emenda que garante o porro de armas existe isso eu tenho que dizer é inegável um grande lobby da questão das armas feitos pela NRA que é a Associação Nacional de Rifle dos Estados Unidos e que é uma um lobby né? uma associação muito forte ela nem ela até dá dinheiro ela até dá dinheiro para os deputados para fazerem campanhas mas ela ela é mais influenciadora ela é mais nas ideias ela consegue formar a cabeça lá do 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 eleitor para não votar no candidato que é contra o direito da pessoa da armada entendeu? então existe essa esse poder do NRA e é por isso que muita gente se dobra a ele o próprio Trump ele ele teve grande apoio da Associação Nacional do Rifle tá legal? tá chegando já porrada Gabriel? ainda não né? deixa só estar calmo aí o movimento Never Again que foi criado pelos jovens né? oi? criado pelos jovens Never Again que é um movimento para evitar que de novo acontecesse o que aconteceu na Flórida né? agora eu queria mostrar a vocês o histórico olha só galera só pegando os maiores massacres nos Estados Unidos que eles chamam de shooting né? todo ano tem né? todo ano tem mas eu peguei só os maiores esse foi o maior de toda a história foi em Las Vegas 59 mortos num show country quando um sujeito de mais de 50 anos até um perfil diferente do que normalmente acontece subiu né? nesse hotel maravilhoso chamado Mandalay Bay e atirou contra a população sem nenhuma razão específica né? uma loucura qualquer um sujeito completamente né? endoirecido e que teve acesso a armas e a facilidade que chama atenção em cidades como Vegas é que uma arma dessa é mais barata que um iPhone né? novo né? você pode comprar uma arma dessa e transformá-la em automática uma semi-automática transformar em automática comprar um silenciador não sei o que com o valor de um computador né? eu vejo eu vi outro dia a comparação sobre o custo da arma e a facilidade de comprar é muito grande claro existem algumas regras eu vou mostrar quais são as regras mas mesmo as regras nos Estados Unidos elas são burladas porque por exemplo você tem lá tem que ter antecedente não pode ter antecedente não pode ser maluco exame né? psicotécnica mas assim nas feiras isso acontece muito nas feiras de armas não tem controle entendeu? eu vendo arma pra ele ele vende arma pro um e o Estado não sabe não tem ideia não tem que ter controle nenhum eu não tenho que checar informação dele nenhuma se eu estou vendendo minha arma particular pra ele e aí que o cara se arma aí que o cara vai numa feira dessa né? vai num estado desse que é bem liberal né? se arma até os dentes e aí comete essas atrocidades né? e nos Estados Unidos é um caso atrás do outro esse é o caso de Las Vegas olha o outro caso aí é o caso da Boate Pulse que é isso mulher invade ah é foi hoje é mesmo só a notícia mulher invade sede do Youtube atira em 4 pessoas e se mata isso hoje nos Estados Unidos trazendo informações Lucas né? Lucas traz informações aqui aqui a equipe trabalha junto impressionante aqui galera as notícias vem chegando de informação isso hoje na sede do Youtube né? então é incrível isso a mulher foi lá e atirou e matou 4 você vê é todo dia tanto é que o que chama atenção são esses massacres maiores mas se você pegar assim duas, três pessoas cara é todo dia eu tava vendo pra fazer essa aula eu tava fazendo uma pesquisa né? dos dados e tal se eu pegasse assim os tiroteios diários é não dá pra contar é claro não vai pegar a quantidade de mortos no Brasil pela nossa violência aqui do Rio de Janeiro do Ceará isso tá acontecendo lá no estado de Ceará no Brasil inteiro é óbvio outra violência mas é uma natureza é um tipo de violência que tem que ser discutida como é que uma sociedade como essa que tem níveis de desenvolvimento tão avançados que tem um IDH tão avançado em desenvolvimento humano pode ter um número tão grave tão alto de assassinatos né? de tiroteio deixa eu só mostrar aqui mais imagens essa é a boate Pulse foi em Orlando né? até meu chará cidade né? aí a boate gay o pessoal o cara invadiu e matou 49 pessoas lá em Orlando aí foi na Virginia Tech na Universidade de Tecnologia lá da Virginia que foram 32 mortos aí o episódio New Town o rapaz sofria até o episódio da escola de Sandy Hook ele sofria até de problemas mentais né? o rapaz eu não sei se dá pra identificar um pouco na foto mas ele enfim não tava legal e matou 26 pessoas em New Town e esse foi o episódio Parkland que aconteceu agora na Flórida em 2018 foram 17 mortos 14 jovens e 3 adultos né? e o episódio famosíssimo né? de Columbine quem não sabe desse episódio até porque virou filme bons filmes sobre o episódio eu queria destacar para os senhores por exemplo muito bom mesmo precisamos falar sobre Kevin com a Tilda Swinton que filme sensacional galera se você não esse tem um livro também se você não leu o livro ou não viu o filme não deixe de assistir é sobre como um garoto desde a gestação desde a transa sabe? os pais transam lá e tal desde a concepção a mãe não gosta do garoto e aí o garoto cresce no ambiente em que ele detesta a mãe a mãe detesta ele e lá ele vai matar todo mundo na frente na escola né? eu não estou contando o final do filme não porque essa é a sinopse já do filme mata todo mundo na escola muito bom precisamos falar sobre Kevin que traz essa discussão mas de uma forma não assim explícita não é um documentário né? se você quer assistir uma coisa mais esse também não é um documentário esse é Elefante e esse ganhou o prêmio sobre o Palma de Ouro né? do diretor Gus Van Sant e ganhou a Palma de Ouro porque mostra o episódio de Columbine e o massacre lá em Columbine muito interessante agora documentário esse é excelente Tiros em Columbine do Michael Moore também ganhou a Palma de Ouro do Festival de Cannes é excepcional denunciando a facilidade de se obter armas nos Estados Unidos mostra cenas fantásticas como por exemplo ele entra num banco e o prêmio pra abrir uma conta no banco é ganhar uma arma um cara ganhou uma arma aqui você não pode entrar no banco lá você sai com a arma né? então é uma coisa muito louca agora o que eu não concordo eu não sei o que que é eu não sou psicólogo eu não trouxe aqui eu não tô trazendo resposta pras coisas porque que lá tem essa paranoia de matar não sei o que muita gente culpa a indústria do entretenimento aí eu não concordo não se a pessoa vê um filme não sai vendo eu vi Game of Thrones duas vezes nunca tive vontade de dar machadada na cabeça de ninguém entendeu? acho que isso é uma coisa meio deturpada eu acho que tem a ver talvez com o caldo cultural né? de um povo que foi sempre imperialista sempre expansionista sempre teve aquela coisa do marcha pro oeste sempre teve um inimigo aspreita né? aí tudo bem agora você tem leis em alguns estádios isso é uma loucura tem algumas leis em alguns estádios dos Estados Unidos que se você se sentir ameaçado pelo que quer que seja você pode reagir à bala porra inclusive aí você vê todo o lado racista dos Estados Unidos que normalmente as vítimas são negras né? e aqui eu deixo sempre minha dica de documentário que é a 13ª emenda que é um documentário fantástico sobre a política de encarceramento tem massas nos Estados Unidos tem Netflix sempre indico pra galera e aqui é pra lembrar o ativismo jovem né? isso aí foi fantástico né? March for our lives esse movimento milhares foram às ruas de várias cidades dos Estados Unidos né? na capital também Washington e lembrou pela quantidade de pessoas que participaram as marchas pelos direitos civis né? nos Estados Unidos nos anos 50 60 e as marchas contra a guerra do Vietnã também nos anos 50 60 especialmente 70 então a 60 70 no caso dos Estados Unidos esse episódio foi muito chamativo e aí eu queria também fazer um comentário breve de como hoje os jovens estão dando as caras na política seja na participação direta como candidatos e chegando ao poder na Itália com menos de 40 anos é o primeiro-ministro era né? no caso da França é também menos de 40 anos na Áustria o primeiro-ministro tem 31 anos 31 anos o primeiro-ministro da Áustria tem 31 anos que é até da direita então hoje muitos jovens estão na política e também em manifestações sociais que sempre foram né? é sempre foi é bom lembrar que inclusive esse ano são 50 anos da morte do estudante Edson Luiz na época da ditadura militar o jovem sempre à frente sempre na vanguarda dos movimentos críticos do sistema tanto é que o dicionário Oxford Oxford Dictionaries escolheu como palavra do ano pro ano de 2017 Youthquake terremoto juvenil terremoto jovem mostrando como os jovens estão cada vez mais buscando abalar as estruturas seja pela participação tradicional na política seja pela participação indireta de movimentos sociais então eu acho bem o tema interessante de prova pro Enem esse ano como é que tem tido essa mobilização e tem ganhado destaque como por exemplo voltando aqui ao slide o March for Our Lives tá certo aqui a galera tá vendo o que eu falei os jovens aí normalmente a garotada sempre foi assim isso na história sempre foi assim nunca mudou não protect lives not guns então a política contra esse grupo aqui esse é a associação nacional do rifle que é o lobby americano fortíssimo poderoso eles tem uma militância chata pra cacete os caras tem uma achatura defendem com unhas e dentes a segunda emenda o direito de ter arma os caras tem evidentemente dinheiro e também distribuem grana pra manter o lobby deles e essa associação ela tem muita influência então é ela que segura realmente o direito lá no americano de segurar a tal da segunda emenda não mudar de jeito nenhum a segunda emenda o pior é o seguinte tem coisa que tem que mudar a segunda emenda foi do século XVIII que eu tava comentando acho que tá até aqui o próximo slide isso aqui são alguns gastos da associação nacional do rifle da NRA olha só vem aumentando isso aí em milhões de dólares mas não é muita coisa não porque olha só olha 2 mil 1 milhão isso é milhão não é bilhão não 2017 3 milhões não é grande coisa isso aí no Brasil 3 milhões de dólares pelo amor de Deus não é muita coisa a influência maior é política mesmo a influência é dizer pro eleitor ó o deputado aí Ted Cruz o senador Ted Cruz é contra a arma ó o senador Obama né o senador Obama já foi senador é contra a arma então é em cima desse tipo de argumento ó o Bernie Sanders né tipo tô lá contra Hillary é contra a arma então é muito mais a influência política do que o próprio gasto mesmo e aqui um dado curioso olha os países isso é uma fonte de 2011 da BBC que mais os habitantes mais tem armas isso por 100 habitantes e o que mais ganha nos Estados Unidos olha que coisa impressionante quase a totalidade americana tem arma né tem uma arma em casa o Iêmen tá em segundo lugar Suíça em terceiro Finlândia aí você vê um dado interessante aí né porque assim o Iêmen tudo bem é um país violento as pessoas usam as armas é uma guerra civil constante mas a Suíça não né tem arma pra cacete também tem arma pra caramba mas não é um país violento nesse nível é uma discussão que é profunda não sei o resultado disso aí tá dizendo que cerca de 40% dos americanos tem arma é porque ele mostrou 90 armas é que um americano pode ter mais de uma né mais de uma arma normalmente tem mais de uma arma porque às vezes são colecionadores né e aí compram normalmente em feiras como essa que aparece aí ao fundo e essa é a tal da segunda emenda na segunda emenda e olha o que ela diz estabelece que sendo necessário uma milícia bem ordenada para a segurança de um estado livre o direito do povo a possuir e portar as armas não poderá ser violado mas isso é uma é outra época né e aí eles defendem isso né então é só pra você lembrar numa questão dessa que fala sobre o direito da propriedade direito da arma é lembrar que é especificamente um artigo da constituição americana que é de 1787 mas que é a segunda emenda de 1791 e olha que notícia interessante aqui só as regras de controle para ir para a reta final da nossa aula as regras de controle primeiro proibição de venda de armas a algumas categorias de pessoas como menores de 18 condenados por crimes deficientes mentais ex-militares expulsos de corporações isso é uma lei de 68 tá isso é uma forma de controlar pessoas que desejam comprar armas de revendedores federais autorizados devem ser submetidos a verificações de antecedentes mas feira não tá vendo e são proibidos armas ocultas ou seja carregadas em público porém escondidas como pistola agora olha que coisa louca você não pode andar com a arma escondida você pode andar com ela aparecendo entendeu porra para andar fardado com a arma aparecendo uma loucura a lei americana mas olha o que chama atenção para ir para o final da nossa aula o Brasil é o segundo maior exportador de armas para os Estados Unidos olha que coisa interessante isso é um dado recente de outubro do ano passado vou ler essa notícia foram mais de 3,5 milhões a maioria revólveres entre 2012 12 e 16 segundo dado de escritório o escritório é ótimo álcool, tabaco e armas de fogo é uma combinação fantástica e explosivos dos Estados Unidos a sigla ATF você botar um órgão que você tem álcool, tabaco e armas de fogo explosivos por que não é uma ideia muito boa você já juntou tudo numa coisa só e o Brasil que mais exporta a arma segundo que mais exporta primeiro é a Áustria olha só o que o Brasil exporta ah Orlando isso é o tráfico não isso é o quem fabrica mesmo aí você tem o percentual de armas ó revólveres né normalmente revólveres é mais comum 9 milímetros né o mais tradicional 3,8 esse é o mais tradicional os fuzis né também são usados hoje tava vindo pra cá né aí eu tô ouvindo a mulher na CBN a mulher falou que o a Globo como é o helicóptero Globocop pegou lá o flagrante dos bandidos fortemente armados com fusíveis aí eu falei porra eles são na verdade eletricistas né essas pessoas são eletricistas meu Deus do céu né mas é muito louca a informação da mulher deixa eu só voltar aqui rapidinho e aí estão espingardas eu não sabia que eles exportavam espingardas não isso aqui também é interessante por que do outro lado essas regras de controle são questionadas é o que só pra terminar um ponto central na polêmica tá na abrangência desses procedimentos de verificação o sistema do FBI leva em conta critérios sobre ações violentas no passado má conduta ou certos aspectos de saúde mental relativos ao potencial comprador no entanto não captura todos os indicadores que poderiam sugerir preocupações de segurança incluindo anteriores ameaças explícitas e públicas outros indivíduos você não tem um exame com cuidado você não sabe do passado da pessoa mesmo você faz o exame a meia boca pra saber se a pessoa pode ter arma ou não por isso que é tão esquisito e além disso os críticos da atual política dizem que os padrões de perfilamento são muito restritivos restritos você não consegue saber você não tem muitos padrões cara esse filme é ótimo é nascido como é é é maravilhoso nascido pra matar porra esse filme é maravilhoso Woody Harrison esse filme é sensação sobre dois loucos né o casal né nascido pra matar muito bom o filme mesmo e aqui pra terminar o meu tempo tá chegando ao fim olha a feira de armas nos Estados Unidos aí você compra arma torta direita quem entrar aqui na uruguaiana que vocês não são daqui e comprar celular né vai lá no celular na frente da polícia né não dá pra entender esse negócio isso é surreal era isso mesmo que eu queria mostrar galera fiquem atentos aos temas de atualidade fiquem atentos ao site Nexo muito bom entrem lá no Nexo façam um cadastro vão receber informações próximas do Enem Nexo N-E-X-O excelente mesmo fiquem acompanhando as notícias até o final de maio porque podem cair em prova e eu nas próximas aulas vou inovar eu vou trazer as questões que caíram de atualidade das últimas provas do Enem beleza uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro de atualidades aqui no QG do Enem comigo Orlando Estiga valeu galera até a próxima QGNanos o QG do Enem conta com vários cursos para a sua preparação para o Enem 2018 já sei né ficou com dúvida de que curso escolher não tem problema pega o acesso limitado que conta com curso completo com aulas atualizadas para a sua preparação correção de redação simulados material de apoio com questões e gabarito comentado foca na medicina um curso focado nas específicas para você garantir o seu geleco foca nas humanas aulas aprofundadas em ciências humanas isso mesmo para você que quer direito psicologia comunicação e miçangas tudo isso e muito mais vem pro QG para oles aspira que Obrigado.